20 horas e 47 minutos, na última matéria que ela deu pro TV Fama, ela falou que ia casa logo, que já tava apaixonada, tinha voltado com o Jerônimo, mas o que tá acontecendo? Será que tem olho gordo, Iris? Ela dispara por quem que ela teve que adiar de novo o casamento com o Jerônimo. No último sábado, encontramos Iris no XFC, evento que rolou aqui na RedeTV. Mas se pensávamos que iríamos encontrar Iris e Jerônimo no evento, hum, ela chegou acompanhada de uma amiga. O que que você está fazendo no evento a esta hora da noite do sábado? Sozinha, com amiga, tá bem acompanhada, mas cadê a Jerônimo? Eu vim de Jundiaí, eu tava em outro evento, aí eu saí de casa tarde. Como é caminho, eu já vim direto pra cá. Entendi, e ele não vem te encontrar, não? Não, ele não pode aprender a lutar, né? Depois ele me pega, já pensou? Ou eu pego ele, tá? Então você veio sozinha pra você pegar uns golpes e fazer em casa? Mas ele gosta, ele gosta, ele assiste de casa. Ele assiste de casa, eu falei, já tô aqui, vou pagar. Até eu em casa voltar, já vim direto. Muito bem, então tá tudo bem, né, Iris? Você só veio com a sua amiga porque você veio direto do evento. Direto do evento. E o casamento, quando é que sai Iris Lent-Stefanelli? Isso, casamento é mais marrado que... Não, mas vocês estão conversando, tá rolando ali uma coisa do tipo, beleza, agora a gente voltou, vamos começar a falar de casamento. Como é que tá o processo? Precisa, né? Falou uma vez, ai, eu não sei, a gente começa nessa correria do dia a dia, vai pra lá e vem pra cá. Não, é mesmo. E aí, embora em Uberlândia, mora em São Paulo e fica... Estão morando cada um numa cidade. Não precisa ir pra Uberlândia, não, pra ver, ir, não vai, tamo ficando mais aqui, acabou que não tive tempo de ir atrás. Ah, eu sou meio acomodada, sabia? Não, não pode. É, que deveria correr atrás e fazer. Eu sou meio acomodada, aí eu, ai, fica junto todo dia e tá bom. Não, mas vocês pensam em casar? Você fala nisso, vamos casar, oficializar nossa união ou tá bom do jeito que tá? A senhorita quer me casar, né? Eu acho que não, o dia vai casar, mas agora tá bom, né? Agora tá bom? Filhos, então, que eu ia perguntar, vocês nem... Não, agora não. Agora não vou ter filho, é... deixa pra Flávia, um de cada vez, pera aí. A gente tá grávido. Nós vamos ser papais. Se você fala, não pode ficar aí vazio. E você? Quando é que vai arrumar um filho, casar? Deixa pra Flávia, aqui cabe pexiga até aqui dentro. E aqui cabe um quarteirão, né?